Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal sobre caixinha Glambox. Então antes de mais nada, deixa sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga e agora chega de blá 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 e bora lá conferir. Gente, hoje não é qualquer vídeo de Glambox, não é só uma abertura de caixa, até porque essa é a edição Toda Beleza, que foi a edição passada, tá, de junho a de julho, é um tema de inverno super legal, vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. E por que estou cá eu novamente com a edição Toda Beleza, sendo que ela já passou? Porque eu acabei assinando com o nome da minha mãe também, pra poder fazer um comparativo pra vocês de duas caixas, uma que é Glambox Blogueira e a outra que é Glambox Assinante, no caso, minha mãe. Pra quem não tá entendendo nada, caiu de paraquedas, Glambox, gente, é uma caixinha de assinatura mensal, onde você recebe diversos produtos sortidos de beleza, tá, pra poder testar. Inclusive, no plano anual, agora, se eu não me engano, a gente tá com o cupom de R$60,00 off e ainda ganha um gel creme facial, que eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês. Compensa muito o plano anual, porque vai sair por R$62,90 por mês a caixinha, tá, e dentro sempre vem muito mais em produtos. Por exemplo, a minha, que vem mais de R$200,00 em produtos. Se você paga R$62,90 e recebe R$200,00, pensa, amiga. Então, não esquece de usar o nosso cupom de desconto, que é Gabilealblog, e bora lá, chega de enrolação. Essa daqui é a minha caixinha, que veio bastante produto, inclusive, tudo dentro do meu perfil de beleza. Eu coloquei lá qual era o meu tipo de cabelo, meu tipo de pele, tudo, e veio certinho. Então, vou mostrar os itens bem rapidinho, tá. Veio aqui shampoo e condicionador da Tigo, dessa linha Pudim de Coco. Cada um desses produtos, R$27,90 da internet, se você for comprar. Veio também essa máscara de cabelo vegana, que é dessa marca 2-1-1-2. E essa máscara nutritiva, gente, custa R$69,90. Aí veio também esse perfume, que é o Lalune, da marca Amaca. Eu gostei muito da fragrância, gostei dele ser de 15ml, porque é prático de deixar dentro da bolsa, sabe. A fragrância, no meu perfil de beleza, eu coloquei que gostava de doce, e realmente veio um perfume doce. E, se eu não me engano, na internet, ele tá por cerca de R$36,00, R$38,00, mais ou menos. Aí veio também, dentro da minha caixinha, um batom da Metisa, que esse produto aqui, na internet, custa R$38,00. E olha só, que linda a cor! Veio um nude, gente, eu sou apaixonada por tons nudes. E aí, pra finalizar, gente, veio máscara de cílios ultra-alongadora, da marca Max Love. Eu achei bem legal, e esse produto, na internet, por R$19,90. Então, vou deixar anotadinho aqui, pra vocês, quanto que totalizou a minha caixa da Glambox, tá. Aqui, ó. Agora, eu vou mostrar, com um pouquinho mais de calma, tá, porque aquela eu já tinha feito vídeo. Vou mostrar com calma, agora, pra vocês, tudo que veio dentro da caixinha da minha mãe. Sério, pirei. E, gente, vieram muitos produtos que eu tava, assim, pirando e desejando, vocês não estão ligadas. Vocês sabem que eu amo itens de cuidados faciais, né. E aí, eu tinha visto que, na caixinha de algumas meninas, tinha vindo esse creme. E eu fiquei tão feliz, que não veio na minha, mas veio na da minha mãe, depois. Se chama On Face, é um hidratante nutritivo facial. Ele tem ácido hialurônico e vitamina E. É da marca Beyoncé, ele não tem perfume, é hipoalergênico. Então, eu achei ele perfeito, olha só, vem bastante produto mesmo. Ele tá saindo, mais ou menos, por R$45,30. Então, realmente, vale demais. Ele vem com 60ml, então vai durar bastante também. Aí, veio mais um item incrível de cuidado facial, que eu achei sensacional, vocês não estão entendendo. É da Clean Skin, eu acho que é essa marca, se chama Skin Food. É uma máscara facial de pepino, pele bem cuidada em 15 minutos. Auxilia no controle da oleosidade, remove impurezas. É dermoprotetor e hidratante. Tem ácido hialurônico, extratos naturais de pepino, kiwi e laranja. Olha só isso. Eu sei que olhando, assim, né, não vai dar pra entender muito bem a máscara. Mas, aqui atrás, vocês conseguem ver direitinho. É como se fossem pads. Parece que o pepino tá cortadinho, né? E aí, você vai colocando esses pads ao longo do seu rosto, igual tá aqui na imagem da menininha. Gente, que perfeito! E pelo que eu tô vendo aqui ainda, ele é cruelty free, tem ingredientes naturais, tem o descarte consciente também. Então, a marca já ganhou o meu respeito. E, se eu não me engano, ele tá saindo por cerca de R$16,90, R$19,90 na internet. Vou deixar anotado aqui pra vocês o preço certinho de tudo, tá? Aí, veio também da marca Bio Raiz, um álcool gel. Ele é antisséptico, com ação hidratante. Tem aloe vera. Eu achei bem legal, porque, normalmente, álcool gel, né, resseca demais. E esse daqui eu já testei, confesso, e gostei muito da qualidade do produto. Ele tá saindo na internet por R$11,99. Eu acho que ainda mais no momento que a gente tá vivendo, né, super válido ter vindo esse produto dentro da minha Glambox. Quer dizer, Glambox da minha mãe, mas que eu assinei com o meu perfil, que eu não sou besta. O único produto que veio repetido, tanto na minha caixinha, quanto na da minha mãe, foi essa máscara vegana, que eu falei pra vocês, né, que é da marca 2-1-1-2. Eu achei bem diferente. Ela tá saindo por R$69,90 na internet. E fala assim, nós acreditamos no poder da natureza. Olha que coisa mais linda, gente. Ainda parece danoninho, porque é um rosa. Muito perfeito, né? Ela tem um cheiro, assim, de matinho. Algo mais natural mesmo. E eu confesso que eu tô muito curiosa pra testar e ver como que vai se comportar no meu tipo de cabelo. Aí veio mais um produto de cabelo, dessa vez da marca Jack Janine. É um minuto, tratamento concentrado de hidratação. Ele tem ácido hialurônico, tem manteiga de sei lá o quê. Depois eu coloco aqui embaixo pra vocês, tá? Não consigo ler as letrinhas pequenas. Mas, gente, achei super válido, sério, essa ampolinha aqui na internet por R$16,90. E a marca Jack Janine realmente é bem conhecida, assim, além de salões de cabeleireiro, né, por cuidados capilares. E aí, pra finalizar, veio um batom líquido mate da marca Denise Bortoleto. Pelo que eu pesquisei na internet, esse produto tá saindo por R$42,90. A cor do meu batom se chama Serena. E eu achei também o tom bem bonito, porque, como eu falei, eu gosto de nude, né? Mas lá no site da Avon, vocês podem deixar... Mas lá no site da Glambox, vocês podem selecionar, tá? Qual o tipo de cor que você prefere. Tem até isso de opção lá no perfil de beleza. E olha que bonito, gente! Gente, sério, eu amei a embalagem, não conhecia essa marca, mas já tô bem curiosa pra testar. A fragrância é bem gostosinha, assim, dá vontade de comer, confesso. Parece, ai, não sei, algo bem doce. Então, esses foram todos os produtos que vieram dentro da caixinha da minha mãe. E agora eu vou totalizar aqui pra vocês, ó. Quanto que deu em valor de produtos dentro da caixa dela. E, gente, deu pra ver que não tem diferença entre perfil Glam Partner, né? Que sou eu, perfil blogueira. E perfil assinante, caso é você aí do outro lado da tela. Óbvio que as caixinhas variam de valor, tá? Já teve seguidora minha que recebeu caixa que veio muito mais valor em produto do que na minha, por exemplo. Veio 450 reais, porque ela tinha ganho um perfume que topíssimo, valeu muito a pena. E, inclusive, no meu Instagram, eu criei um destaque só de Glambox, onde as seguidoras que assinam com o meu cupom de desconto, colocam lá as caixinhas delas. Então, vocês conseguem ver várias outras pessoas que assinaram com o meu cupom de desconto, as caixinhas que vieram e os valores totais em produtos dentro também. Vou deixar anotado o meu Instagram, arroba gabilealblog, pra vocês poderem conferir. E, gente, sério, eu fiquei bem empolgada com a caixa da minha mãe, agora eu tenho duas, né? Então, vou poder testar muito mais produtos. Não esquece que lá no site da Glambox, vocês têm cupom de desconto, que é gabilealblog. Fiquem de olho, porque as promoções sempre mudam, tá? Inclusive, a do plano anual é a que mais tá compensando atualmente, que é 60 off e ganha mais o brinde, né? E aí, a caixinha vai sair por 62,90 a mês no plano anual. E aí, vem muito mais em valor de produto sempre dentro. Mas tem também o plano semestral. O plano semestral, se eu não me engano, são 30 reais off e fica por 70 reais e 90 centavos, mais ou menos, por mês. Então, é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, comparando duas caixinhas da Glambox. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais desse tipo de vídeo, né? Porque vai vir muito mais caixinhas pra eu poder comparar pra vocês. E eu te espero no próximo. Um mil beijos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho